Bom dia! Hoje é dia de alongamento. E você que está com uma dorzinha nas costas, ou no joelho, ou no ciático, às vezes é falta de alongamento. Ah, eu estou com dor aqui no pescoço, sabe? Eu dormi mal. Tudo isso melhora. Se você fizer alongamento. Vem comigo. Respira. Respira. Flexiona o seu braço. Puxa o seu cotovelo aqui atrás. Ó. Isso. Fica um pouco aí. Respira. Passa na frente. Puxa. O outro. Puxa bem, viu, gente, o cotovelo aqui. Voltou. Passa na frente do corpo e puxe. Respira. Respira. Isso. Vai lá atrás, ó. Lá atrás. E dê as mãos, ó. Isso. Solta a cabeça. Puxa. 5, 6, 7, 8. Soltou. Fica um pouco aí. Voltou. Respira. Enche o peito de ar. Estica lá em cima. E puxou. E puxou. Agora vem pra cá. Do lado. Se estica. Vai pra lá. Do outro lado. Abdomen pra dentro, viu? Isso. E desceu. Desceu. Ficou de joelho. Colocou um pé lá atrás. Outro na frente, ó. E tenta. Ir bem pra trás com esse pé, ó. E puxar o calcanhar. Voltou. Tá? De novo. Vai lá atrás. O que der, viu, gente? Se não der, fica aqui. Mas sabendo que essa posição, você tá alongando posterior das duas pernas. Na sua medida, tá? Voltou. A outra. Aqui, ó. Isso. Foi lá atrás. Estende. O que der. Cada um tem uma medida, viu, gente? De novo. Volta. Respira. Alonga. Lá atrás. Isso. Se não der, fica com a perna flexionada. Mas sabendo que você tá se esforçando. Muito bom. Voltou. Peito do pé no chão. Se estica. Agora, essa mão, passa aqui, ó. Isso. E essa fica lá. Muito bem. Estenda bem o braço. Voltou. Agora, a vez dessa, ó. Passa lá. Essa aqui anda lá na frente, ó. Fica um pouco aí. Se precisar ficar mais tempo, para o vídeo e fica, tá? Cabeça no chão. Ó. Peito do pé no chão, tá? Não põe o pé dobrado, não. Segurou aqui. Ó. Lá atrás. Isso. Faz o possível para dar a mão. Se você conseguir, faz o possível para puxar, ó. E fica aí. Alongue bem. Mais um pouco. Se não conseguir fazer isso, fica aqui, tá? Deu. Respira. Sentou. Isso. Aqui, ó. Aqui. Tá? Estende essa perna. E deita lá na frente, ó. Muito bem. Avança o seu dedo. O que você conseguir avançar. Voltou. Respira. Estende essa perna. Você vai alongar aqui agora, ó. Isso. Puxa bem. Estica o que você conseguir. Fica aí. Voltou. O outro lado. A mesma coisa. Você tá aqui. Isso. Abriu. E desce. Desce. Alonga bem, viu, gente? Estica lá na frente. Voltou. Puxa. Estica bem essa perna. Isso. Lá. E vem, ó. Você vai sentir alongar aqui, ó. O quadril, ó. Muito bem. Agora. Flexiona. Respira. Estende essa perna aqui, ó. Puxa bem o joelho contra o teu corpo. Agora, esse braço vem aqui do lado. E esse puxa aqui, ó. Sentirá o ombro, esse ombro do chá. Muito bem. Voltou. Puxa de novo aqui. 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 E trocou. O outro. Puxou bem. O joelho contra o teu corpo. Essa perna estendida. Muito bom. Esse braço vem aqui do lado. E puxa o joelho pra trás. Sem tirar o outro ombro do chá. Fica um pouco aí. Voltou. Os dois. Puxa. Mãos aqui do lado. Subiu. Cabeça no joelho. Foi lá na frente. Segura o peito de pé, ó. E vai estendendo. Estende o que der. Voltou. Inspira. Essa perna você flexiona. E coloca aqui, não no joelho. Aqui. Isso. Flexiona aquele pé. Empurra esse joelho pra baixo. Segura aquele pé. Pode contar oito vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Voltou. O outro. Segura e empurra o joelho pro chão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muito bem. Os dois aqui. Flexiona, ó. Tô aqui. Isso. Flexiona a perna e cruza. E agora chega bem perto, ó. Do calcanhar. Isso. Cabeça bem perto da perna que tá flexionada. Aí. Muito bem. Voltou. A outra, ó. Flexionou. Isso. Bumbum lá. E cabeça perto da perna. Muito bom. Aqui agora. Estendeu. Coloca essa parte desse bumbum no chão. E se estica. Vai até lá. Esse braço sai lá. E puxa. Pra cá. E puxa. Pra lá. Puxa. Puxa. Pra cá. Puxa. E puxa. Puxa. Pra lá. Voltou. Trocou. A mesma coisa. A mesma coisa. Vai até lá. Esse braço. Puxa pra cá. Respira. E esse. Pra lá. Respira. Respira. Esse. Pra cá. Alongue. E esse. Pra lá. Muito bem. Flexiona as duas pernas. Tira o pé do chão. Isso. Respira. Segura os dois pés. Vê se dá pra você segurar. Segurou? Se não der, segura aqui o tornozelo. Eu prefiro que você segure os dois pés. E vai andando, ó. Com o calcanhar no chão, ó. Vai andando. Alonga. Se estica. Isso. Vai até onde você conseguir chegar. Vai arder a parte de trás da tua perna. E as suas costas. Porque está alongando, viu? Voltou. Respira. Enche o peito de ar. Agora, você afasta as duas pernas. Se você não conseguir sentar nessa posição, você pode flexionar. E avança com as mãos andando lá na frente. Se você consegue estender, estenda e faça o mesmo movimento. Você vai andando. Você vai andando. Lá na frente, coloca o seu cotovelo. E fica aí. Você pode até parar o vídeo e ficar quanto tempo você achar necessário pra estender essa parte da perna, lateral interna. E até posterior, viu? Se você conseguir colocar o cotovelo, tá ótimo. Voltou. Respira. Você vai tentar de novo. Nós vamos insistir. Isso. Se você conseguir colocar a cabeça nas mãos, tá maravilhoso. Fica aí. Esse exercício, gente, é no fim, tá? Não faça ele separadamente, tá bom? Combinado, gente? Voltou. Voltou. Respira. Agora você vai deslizar pra cá. Voltar. Deslizar pra lá. Voltou. Desliza pra cá. Desliza pra lá. E de novo, lá na frente, ó. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, bem devagar, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Respirou. Sentou aqui, costas retas. Agora você vai fazer tudo pra frente. Coloca as mãos. Deixa a cabeça ir pra frente. Respira. Tudo lá pra cima. Aí. Repete. Põe o peso das mãos na cabeça, tudo pra baixo. Queixo no colo. Respira. Pra cima. Isso. Agora, essa mão, puxa a cabeça pra cá. deixa soltar. Respira. Puxa pra lá. Respira. E... Ah! Você tá de parabéns. Você vai ver como você vai se sentir bem. E o seu corpo tá preparado pra ter um dia ativo. Ok? Vida ativa. Muito bom. Beijo grande. E até o próximo vídeo. E o seu corpo tá preparado pra ter um dia ativo. E o seu corpo tá preparado pra ter um dia ativo. E o seu corpo tá preparado pra ter um dia ativo. E o seu corpo tá preparado pra ter um dia ativo. E o seu corpo tá preparado pra ter um dia ativo. E o seu corpo tá preparado pra ter um dia ativo. Obrigado.